Deus deu a sua ordem e grande é o exército daqueles que anunciam a Boas Novas. É muito bom estar com você e entrar na nossa casa hoje no Boas Novas no ar. E hoje nós teremos um programa sensacional que você não pode perder. Na verdade me alegro muito em falar hoje que nós vamos ter pessoas que trabalham como guerreiros de Cristo, mas também como guerreiros na sociedade, na segurança pública, na nossa cidade e no nosso país. Hoje nós teremos aqui testemunhos de pessoas que usam a sua farda para trazer segurança, mas também para proclamar o nome do Senhor. E eu me sinto muito feliz nesse momento porque isso é exatamente o cumprimento integral daquilo que Deus chamou a Boas Novas para fazer. Você conhece muito bem a história da Rede Boas Novas, eu já falei aqui nesse programa, mas o pastor Samuel há mais de 23 anos atrás, quando foi para o interior do Amazonas, uma cidade chamada Ipichuna, ele encontrou com um homem que estava foragido da polícia. Olha que interessante. E naquele local ele achou uma igreja, aceitou a Jesus e ao pastor Samuel visitar aquele local, ele falou, pastor, da próxima vez traga uma câmera ou deixe essa câmera de televisão que você trouxe aqui. E meu pai falou, por quê? Porque ele falou, olha, eu aceitei a Jesus, casei, constitui família e eu quero filmar minhas filhas, o meu filho, a minha esposa e mandar para a minha família uma fita lá no Maranhão, onde ele morava. Quero mandar para lá, para eles entenderem o que Deus fez na minha vida, o que Deus transforma, o que Deus consegue fazer com uma pessoa que talvez não tinha nem um pingo de esperança como eu. E naquele momento o Espírito Santo tocou no coração e falou, pastor Samuel, olha, é isso que eu quero. Eu quero uma rede de televisão que mostre a minha noiva para todo o Brasil e para todo mundo. E que interessante hoje a gente poder estar aqui com o outro lado, com pessoas que trabalham na segurança pública, com policiais que fazem exatamente isso. Nós queremos mostrar aquilo que Deus está fazendo na vida deles, através do seu talento, desempenhando nos seus afazeres do dia a dia, para levar a mensagem do Evangelho para quem está perto, mas para você que está em todo o Brasil e no mundo nos assistindo. Você será impactado com o programa de hoje, então você não pode perder. E já que estamos aqui, você pode ligar e se tornar um semeador da Rede Boas Novas. O número está aparecendo na sua tela, os contatos para você contribuir, também vão aparecer durante todo o programa. E eu já quero aproveitar esse início de Boas Novas no ar para ir à nossa central de semeadores, ao Call Center, porque a nossa central de semeadores é o local onde as pessoas ligam para pedir oração, para dar um testemunho e para contribuir também com a Rede Boas Novas. Então, Ronaldo, conta para a gente como é que está esse início de Boas Novas no ar e quantas pessoas têm ligado para se tornar semeadores da Boas Novas. Ok, André, a gente quer agradecer a Solange Moraes, aqui do Rio de Janeiro, do bairro de Santa Cruz, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, se tornando uma semeadora. Também a Sandra Gomes dos Santos, de Sepetiba, aqui também no Rio de Janeiro, se tornando uma semeadora. O Samuel Torres, lá do norte do Brasil, da nossa querida cidade de Manaus, no Amazonas, do bairro de Redenção, também se tornando semeador. Voltando aqui para o Rio de Janeiro, Isabel de Souza Lírio, de Macaé, norte do estado do Rio de Janeiro, se tornando também uma semeadora. A Rosilda Chaves de Oliveira, de Belém do Pará, nossa querida cidade de Belém, que recentemente fez aniversário aí no estado do Pará, se tornando semeadora. E também Flávio Cabral, de Itaguaí. Itaguaí já indo para a Costa Verde, aqui no sul do Rio de Janeiro. Várias regiões do nosso Brasil participando, se tornando semeador. O telefone aqui continua à disposição, DDD 21-2112-6300. Lembrando que também temos o canal do WhatsApp, está certo? É o DDD 21, o telefone 974-63-6422. Ligue, participe, está certo? O C6 Boas Novas colocando vários canais de comunicação para facilitar com que o seu propósito de oferta, de contribuição para Boas Novas, chegue até esse projeto, está bom? Daqui a pouco a gente volta. Parabéns, Ronaldo, parabéns para todos os semeadores que estão ligando. Continue participando, ligue para um vizinho, para um amigo, coloque na sua rede social. Estamos no ar, o Boas Novas no ar está começando agora e você tem que assistir durante toda essa semana. Nós vamos falar sobre coisas maravilhosas que vão edificar a sua vida. Te espero e daqui a pouco a gente está de volta. Que bom tê-lo de volta. Conforme eu falei no início do programa aqui, será um programa especial e você vai se surpreender com tudo que nós vamos mostrar e falar no programa de hoje. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Boas Novas no ar, Anderson de Souza Maciel. Ele é coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro e comandante do Cefap, o Centro de Informação e Aperfeiçoamento de Praças. Também recebo Eliezer de Oliveira Farias, major da Polícia Militar e subcomandante do Cefap. E também Enoque Rafael, que é capelão, pastor amigo também da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Coronel, major, amigos, eu posso falar assim, obrigado pela presença de vocês. Muito me alegra a presença de vocês hoje aqui no Boas Novas no ar. Muito bom recebê-los aqui. Eu quero primeiro, antes de eu mostrar para o pessoal qual a razão que iniciou talvez a vinda de vocês aqui. Eu quero que vocês falem um pouco sobre o que Deus tem feito através de vocês no Cefap. Acho que o primeiro contato, já conhecia o pastor Enoque, grande amigo, e também o pastor Eliezer, que participam aqui do Antenados na Geral, em debates. Depois vim conhecer o coronel no Cefap. Mas eu vi um vídeo nas redes sociais de pessoas fardadas, assim como também estão aqui os... Depois vamos apresentar os músicos todos aqui, que me impactou. Pessoas fardadas, ajoelhadas, chorando, orando, abraçando uns aos outros, cantando, pulando, tocando, pregando. E nos impacta muito, num tempo como hoje, onde várias coisas são colocadas sobre pessoas que trabalham na segurança pública ou fardadas. E você vê aquelas imagens, é um contrassenso ao que nós esperamos ver. Como é que começou o culto, que nós vamos daqui a pouco mostrar algumas imagens, no Cefap? Como é que começou? Qual foi o início, a imagem, para aquilo tudo acontecer e se tornar o que é hoje, coronel? Eu queria que o Enoque Rafael falasse um pouco sobre isso. Pelo tempo que ele tem, já na Polícia Militar, e pelo sonho que a gente está vivando, depois de 207 anos, a gente concretizar... 207, que é o tempo, claro, da corporação. Exatamente, dentro da Polícia Militar. Enoque, por favor. Que já trabalhou um tempo, já lá dentro, como capelão e pregando a mensagem. É, na verdade, eu estou há 30 anos na Polícia, atuando, e como capelão, de 2010 para cá, porque existe um concurso público que permite a entrada de capelães, pastores e padres. É um sonho realizado, eu considero, a gente sempre comenta isso, uma colheita. Eu lembro do tempo que nós tocavamos violão debaixo de uma árvore, num sombreiro. Hoje, com o passar do tempo, esse trabalho acontece de forma menor nos batalhões, porque existe uma previsão na Constituição da Assistência Religiosa, nas instituições militares, está previsto na Constituição, existe lei que prevê isso. Só que isso tem crescido porque a sede de Deus é muito grande, independente da religião. O povo tem necessidade de Deus, isso fica claro, sobretudo os policiais, nosso período de formação. Então, lá atrás, nós já orávamos por isso, nós clamávamos por isso, a igreja do Senhor ali representada. E hoje veio coincidir que Deus escolheu esse tempo para essa colheita. Eu falo muito para eles isso lá, olha, vocês são resposta de oração. E graças a Deus, Deus tem colocado homens de forma estratégica, como o comandante, que é um pastor, o nosso Majoleza também, que é um pastor, homens com visão do reino, e que entendem que isso não é só da polícia, não. Eu tenho amigos de São Paulo, de outros estados, que os comandantes, inclusive dos batalhões e da própria polícia, têm entendido como a importância dessa assistência para o fortalecimento do caráter na formação do policial, para que eles já venham para a rua com uma estrutura. Isso ajuda muito. Quando você ouve o depoimento deles, eles reconhecem isso. Então, a resposta começou lá atrás, com o trabalho de união de policiais evangélicos, iniciativa deles mesmos. Eles funcionam sem a gente. Não, e você está... Mas o que é isso que vocês estão falando e tudo? A primeira vez que eu tive contato com o vídeo, eu acho que foi nas redes sociais, eu estava do Major Eliesa, pastor Eliesa, participando aqui, a gente conversa sempre muito. Ele falou, André, eu queria te convidar um dia para ir lá, e presenciar o culto, ou até trazer uma palavra e talvez, possivelmente, a Boas Novas mostrar alguma coisa. E nós fizemos uma visita. Mas o vídeo que me impactou, que eu falei aqui no início, que vai impactar você agora, a gente já vai mostrar, é um vídeo que foi postado, acho que nas redes sociais de muitas pessoas, na verdade. Virou um negócio um pouco viral. Ninguém está muito acostumado, pastor Eliesa e Major Eliesa, a ver pessoas fardadas adorando a Deus. É verdade. O comando do Cefap, na pessoa do nosso comandante, nós projetamos algo, que é humanizar sem amamanizar. Esse é o lema do Cefap. Você tirar essa rusticidade de um militar que não pode chorar, que não pode sorrir, cantar, e humanizar, agregando valor à vida dele e tornando, de fato, um produto que nós vamos apresentar à sociedade completamente adequado a essas novas demandas sociais. Então, é um policial hoje que pode se identificar com a sociedade para a qual está sendo preparado. E a gente vê isso justamente nesse vídeo. Dá uma olhada nesse vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o que está acontecendo lá nesse trabalho específico, claro que lá você também fala como a corporação todas as religiões tem espaço no Cefap, foi uma coisa que nós vamos depois mostrar isso ao mesmo tempo que tem o culto para evangélicos tem para católicos, para muçulmanos para enfim, todas as religiões que querem ter esse tipo de coisa e tem esse tipo de assistência lá, então de uma forma livre as pessoas têm para adorar, mas o que Deus tem feito através de vocês, da vida de vocês e da mensagem do evangelho da bíblia é um negócio fora do comum, é o que a gente tem a dizer que primeiro, o nosso chamado é para ser servo e nós trabalhamos a gente diz sempre numa eterna luta do bem contra o mal no reino físico e no reino espiritual a palavra fala que as armas da nossa milícia não são carnais sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas o ser humano hoje ele está em conflito o que a sociedade está vivendo o que está vivendo hoje os dramas de caráter de pessoas que infelizmente não conseguem entender que há um Deus que muda tudo que muda a sua história de vida que o torna uma nova criatura em Cristo Jesus em todos os comandos que nós procuramos passar a gente sempre tem um foco em vidas porque para isso nós fomos chamados e Deus plantou essa semente no nosso coração e o sonho chegou de tal forma que nós criamos piamente que o auditório com 350 lugares seria pequeno e no primeiro culto nós já iniciamos fazendo no rancho do quartel para a gente tentar alcançar pelo menos 500, 600 pessoas e para nossa surpresa Deus tem nos mandado uma frequência média nesse sentido e não só isso digo assim nós precisávamos de becas batismais o Senhor moveu corações nós precisávamos de equipamento de som nós oramos clamamos e de imediato Deus tem respondido eu percebo sim que verdadeiramente Deus tem levantado homens para colocar em locais específicos apenas com objetivo aquele homem que entra hoje na polícia militar que vem embrutecido que vem de uma forma talvez estranha que a sociedade está acostumada a ver ele está sendo humanizado mas transformado a imagem e semelhança de Cristo Jesus vamos para o rápido break daqui a pouco a gente volta a gente vai cantar também com nossos queridos que vieram aqui que tocam e cantam nos dias de culto é o grupo de louvor do Cefap e vão adorar conosco aqui para todo o Brasil a gente vai para o rápido break daqui a pouco a gente volta não sai daí continuamos aqui no estúdio falando um pouco das coisas maravilhosas que Deus tem feito na polícia militar do estado do Rio de Janeiro que eu espero que através desse programa também incendeie pessoas que amam a Deus da corporação em todo o Brasil para que Deus consiga também soprar esse fogo que está acontecendo aqui por toda a nossa nação e eu tive o prazer de ir até o Cefap durante um dos cultos trazer uma mensagem visitar e conversar um pouco com o Coronel com o Major e com todos os presentes veja só a matéria pessoal de todo o Brasil acabei de chegar no Cefap onde toda quarta-feira existe um culto e nós vamos entender um pouco melhor com o Coronel Anderson que é comandante do Cefap primeiramente obrigado Coronel por nos receber aqui e o que é o Cefap? só para a gente entender onde nós estamos o Cefap é o centro de formação e aperfeiçoamento de praças da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro todos os policiais que estão indo para as ruas eles se formam aqui aqui é o berço de formação é o celeiro dos policiais que amam onde atender a população num todo pai muito obrigado porque nesta manhã é o senhor mesmo que tem o primeiro lugar não só aqui nesse culto mas como queremos convidar o senhor para ter o primeiro lugar em nossas vidas esse é um culto que acontece todas as quartas de manhã mas ele tem ganhado uma dimensão bastante ampla é perfeito a gente entende a sociedade tem as vezes uma visão da farda e não vê por trás disso o ser humano que aqui tem quando você pega um policial desse aqui que ele chora ele se derrama diante de Deus e a gente ora abraça esse homem ele com certeza está sendo tocado pelo senhor você que entra aqui só amanhã está dizendo assim eu preciso de respostas todo mundo aqui tem promessa só que a gente não sabe quando é que vai acontecer essa é a sexta volta só falta mais uma não desista não para não joga a toalha gente hoje eu tive a oportunidade de ministrar aqui no Cefap que experiência sensacional e olha quem está chegando aqui pastor amigo major e subcomandante do Cefap pastor Eliezer parabéns pelo trabalho e há pouco tempo que vocês têm dito isso eu estou vendo as redes sociais sigo direto não largo e estou vendo que isso aqui está ganhando algumas proporções que acho que vocês nem imaginavam onde Deus quer levar esse exemplo que vocês estão fazendo aqui é verdade a gente fica assim estarrecido com o que Deus está fazendo o homem é um ser social ele precisa interagir e quando a gente se envolve não só academicamente mas com os problemas desses alunos nós estamos humanizando esse policial militar que vai nos servir e o que a gente diz aqui nós queremos é mais de Deus eu sou empaquetado todas as quartas-feiras pelo que Deus faz aqui neste lugar são pessoas que vêm voluntariamente ninguém é forçado isso é uma assistência religiosa então há uma necessidade do homem de buscar algo que motive que encoraje que faça ele dar quantas voltas forem necessárias para que os gigantes caiam para que as muralhas caiam e eles têm entendido isso isso só nos alegra o coração trabalho lindo maravilhoso e desde que eu participei eles tiveram outros cultos e também um grande batismo isso a gente ainda vai mostrar nos próximos programas os nossos convidados estarão conosco aqui ainda por mais dois programas e você não pode perder amanhã e depois de amanhã nós continuaremos falando um pouco daquilo que Deus tem feito através deles mas deixa eu perguntar até por ordem aqui eu ouvi todos claro que vocês tinham uma expectativa de vamos começar uma assistência que já vinha mas vamos intensificar aqui num culto e vamos colocar o grande que a gente pelo visto a gente entende que vai impactar muitas pessoas vão participar mas tem surpreendido vocês não tem que mais tem quais são os ingredientes que vocês têm visto que vocês nunca esperavam que acontecesse e estão acontecendo com esse trabalho coronel duas coisas nos chamam muito a atenção ao mover de Deus nesse lugar de tal forma que é completamente diferente do que a gente vê assim dentro das igrejas porque esse homem quando chega ali a gente vê uma entrega uma devoção uma carência de Deus que ele olha o coronel o major o capitão como aquela figura lá em cima que o abraça que o acolhe diz tem solução tem jeito isso impacta eu vou andar junto contigo eu vou caminhar então isso é algo público notório Deus escolhe essas ferramentas para fazer isso uma coisa também que chamou muita atenção é que em três meses nós tivemos mais de 350 decisões por Cristo e isso não é uma coisa muito normal é uma congregação nova tem muita igreja que não consegue ter essas decisões é surpreendente a gente não consegue ter isso às vezes no final de um ano em uma igreja tem muito congresso que lota que dá 2, 3 mil pessoas que não dá esse número de pessoas e vocês lá dentro nós temos tido uma outra ferramenta essas decisões são de praças de pessoas que estão estudando pessoas que vão lá inclusive nós temos tido até visitantes pessoas que não são militares e é uma instituição pública as pessoas podem entrar são credenciadas na guarda do quartel e vão frequentar os cultos pessoas que também apresentam diante de Deus seus problemas interessante diante de uma demanda tão grande nós nos vemos na necessidade de às sextas-feiras criar um discipulado que pudesse dar o suporte e o acompanhamento a essas decisões porque pra muitos esta é a igreja deles nunca entraram numa igreja e aquele rancho que virou um grande auditório acabou se tornando a igreja de muitos que tomaram essa decisão agora é válido lembrar só que não é só pra um policial militar tem civis que estão frequentando nós temos funcionários lá dentro que estão confessando a Cristo nós estamos batizando a cônjuge a marido e mulher dois policiais que ali estão é um grande mover por isso uma grande família é a igreja do quartel né eu vou batizar como é a igreja do quartel eu lembro de igreja tinha igreja do porão igreja da cavé é a igreja do quartel a primeira que eu vejo no mundo que até visitantes civis que vão lá a primeira vez tem gente que está indo toda quarta-feira o civil médico está indo lá toda quarta-feira porque ele ele viu ali o agite não tem como você esteve lá a gente chega naquele ambiente percebe que Deus está agindo não é algo do coronel não é algo do capelão não é algo não é o agir de Deus é um tempo de Deus e qualquer pessoa e esse vídeo teve essa capacidade de multiplicar essa informação isso faz com que as pessoas eu sempre digo orem pela polícia porque existe um policial orando por você vamos só apresentar antes da gente ouvir uma música a gente está chegando já no finalzinho do nosso Boas Novas No Ar de hoje mas lembrando amanhã e depois de amanhã eles continuarão conosco para a gente conversar e mostrar mais vídeos para você conhecer um pouco mais desse trabalho quem está conosco aqui só para a gente poder apresentar Major você pode apresentar só quem está aqui para eles poderem cantar nós temos aqui parte do Ministério é parte do Ministério do Vô é o Wendel que é o saxofonista o Marins não sei se na igreja é assim é o Pai do Senhor né primeira obrigação depois a devoção abraço irmão do lado mas pode continuar nós temos o Marins que é tecladista também é vocal temos aqui o Batista vocal e o Irineu que é violonista e também vocal gente obrigado pelo presente de vocês eu lembro de vocês lá no culto toca uma música para a gente para a gente terminar o nosso Boas Novas Novas de hoje que Deus te abençoe lembrando mais uma vez que eles continuarão conosco amanhã e depois de amanhã nós vamos ainda falar um pouco daquilo que Deus tem feito mostrar para o mundo o que Deus tem feito através da sua noiva da sua igreja continue ligando participando se tornando semeador que Deus te abençoe e vamos adorar a Deus o meu Deus é maior que os meus problemas eu não temerei com Jesus eu vou além ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na feteira eu não temerei não, não mas sei que para além das nuvens eu só não deixo de brilhar só porque a terra escureceu a minha vida está em Deus eu sei que eu tudo posso em Deus é Ele quem fortalece eu vou seguir com fé com meu Deus eu vou para não ser mais alta que eu eu sei para onde for como há de amor nas alturas eu sou filho de Deus eu vou 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 para a rocha mais alta que eu eu sei para onde vou como águia vou nas alturas eu sou filho de Deus eu vou me eu vou O que é isso?